Faz com o peixe um aquário, nada solitário na cidade, desilusão. Trazemos coração, faz com o peixe um aquário, nada solitário. Na cidade de desilusão, procura um amor pelas ruas, procura um amor pelas ruas transitadas. Não sou essa mulher que você procura. Não sou essa mulher que você procura. Não sou essa mulher que você procura. Não vou te reconhecer. Não, não sou eu quem você ama, quem você procura. Não, não sou eu 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 quem você procura. Oxê! Marquilagem, viva! Cantar na mata Cantar no meio da mata No meio da arte Obrigada pela presença